Cocô, cocô? Escutei um barulho aí Aparece uma faia aqui no cavio Olha aqui mesmo Aí você vira aqui Aí se você continuar se forne ele vai Aí ele vai Ó, você vai acelerando Ou mais pra lá Não, não, não Não, não Não, não, não Minha mão rei, faz aqui Olha aí Aqui regia, aqui dentro regia Tchau, tchau Vamos, vamos regia, vamos Vem do, vem do Na careca do baul aí regia Vai rei, vai rei, vamos, vamos Vai rei Faz aqui regia Tchau 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 Tchau